E tem um outro artigo de Eliane Brum, onde ela enfatizou isso. Esse outro artigo, também publicado no El País, chama-se Bolsonaro manda festejar o crime. Eu também recomendo. Então, o antipresidente é um conceito. Ora, o segundo item, que é o item da barbárie. A parcela organizada da mídia bolsonarista também não foi movida pela população, não. Existe uma operação perversa de controle dos meios midiáticos por trás do poder. Na época da campanha, a revista Veja fez uma reportagem e eu, desafortunadamente, por equívoco, joguei fora essa revista, onde um dos, e eu não me lembro do nome do indivíduo, um dos maiores donos de agência de propaganda e marketing do Brasil falou que a campanha do Jair Bolsonaro não foi uma campanha barata, coisíssima nenhuma e que o grau de sofisticação da campanha ele nunca tinha visto. Ele falou assim, se você entrar na casa do Paulo Marinho, que era onde estava sediado uma quantidade brutal de computadores para fazer o processo de mídia dele, ele falou por ali e entendendo o que estava sendo feito, esse indivíduo, de quem eu não me recordo o nome, falou isso claramente na revista Veja. E não foi só ele que falou. Quer dizer, inúmeros especialistas, vários especialistas, com conhecimento de causa, têm falado que por trás desta rede, aparentemente popular, existe uma outra rede de operação perversa do poder. E aí E aí